Um produto, duas e duas, tudo em golaço, sem vindo o boticário também, creme hidratante de algas, a nona... Estou a sentar? Estou a sentar? Estou com o boticário. Estou com o boticário. Estou com o boticário. Estou com o boticário. É composta por xampô, condicionador, água de glória, sabonete e ainda os frios laveais, Também uma ligeira tonalidade que a partir dos textos pode produzir aquela tonalidade muito pessoal e que evita o vacilar ou vacilar mais para ter a possibilidade de... Eu vou ler o rosto que ele tem. Já está, procuraste-se. Eu vou ter que dizer isso que quer dizer alguma coisa, mas há mais... Estou espagada para o lugar. Pode deixar. Podem ver o quê? Ah, o filme. Não sei. Não sei. Isto é em produto, não é? Vamos ver quantos produtos tem que fazer. Um produto. Duas embalas. Tudo embalagem. Um saquinho do Boticário também. Ah, é? Creme hidratante de algas. A nona... Creme hidratante de algas. É muito bom. A das senhoras podem usar que é uma maravilha. É? A das senhoras de Búlgaras é um trancinho muito engraçado. A das senhoras de Búlgaras é um trancinho muito engraçado. Dura de colórias. Gostou. A minha avó é que é uma maravilha. Não, não. A das senhoras de Búlgaras é um trancinho muito engraçado. E é composta por shampoo, condicionador, água de glória, sabonete e ainda os brilhos... A das senhoras de Búlgaras é um trancinho muito engraçado. A das senhoras de Búlgaras é um trancinho muito engraçado. Dura de colórias.